Transformar o WhatsApp em uma verdadeira ferramenta de prospecção de clientes, atendimento e vendas. E o melhor, automatizar a comunicação com o seu cliente, podendo assim aumentar o seu faturamento em 3 vezes mais. Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te apresentar, vou te mostrar como utilizar essa poderosa ferramenta na sua loja virtual. Para você que está chegando agora aqui no canal, eu me chamo Samuel Lima, eu sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui toda semana trazendo conteúdo de qualidade para ajudar o seu negócio a crescer cada vez mais. Por isso que eu vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante a sua inscrição porque aí você fica mais próximo aqui do canal. Então se inscreva, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu colocar um conteúdo novo, você vai ser o primeiro a receber a notificação aqui do YouTube. Combinado? Nós sabemos que hoje o WhatsApp é uma ferramenta muito utilizada, principalmente quem trabalha com loja virtual, quem tem a partir de serviço. Então você pode ter vários recursos dentro do próprio WhatsApp. E isso você já consegue ter uma certa velocidade com o seu projeto. Mas agora imagina você turbinar o seu WhatsApp, deixar essa ferramenta mais inteligente e ela passar a trabalhar para você 24 horas por dia. Você podendo ter aí vários atendentes com o mesmo número de telefone, você podendo configurar respostas automáticas, ter automações em determinadas ações que o teu cliente faça dentro da sua loja, do seu site. Eu quero mostrar nesse vídeo aqui de uma forma bem objetiva e bem prática, como você pode turbinar o seu WhatsApp, deixando ele mais inteligente, podendo trabalhar para você e aumentar em até 3 vezes mais o seu faturamento. Para isso você vai precisar de uma ferramenta. E com isso, falando em ferramenta, eu gosto de ferramenta. Eu gosto muito de ferramenta porque elas facilitam bastante o nosso trabalho. E eu quero apresentar, inclusive nós vamos agora iniciar uma série de vídeos aqui. Hoje é o primeiro vídeo de uma série de 20 vídeos. Eu vou apresentar para vocês aqui no canal 20 aplicativos que fazem toda a diferença para você que trabalha no digital. E o melhor é que você vai precisar ter apenas uma conta para poder gerenciar todos esses 20 aplicativos. Então hoje nós estamos iniciando essa série de vídeos de aplicativos que turbinam o seu projeto. Cada um com a sua função e nós vamos ver durante todas essas semanas, com esses vídeos, cada diferencial de cada aplicativo. São aplicativos que fazem coisas assim que você nem imagina. Pode facilitar demais o seu trabalho aí no seu dia a dia com a sua loja, com o seu site, com a sua rede social. Enfim, transformar o seu negócio em um negócio rentável, em um negócio profissional. Então hoje nós estamos abrindo essa série e hoje a gente vai falar sobre o aplicativo SAC. Eu vou até já pegar ele aqui e hoje a gente vai falar do SAC. Você quer aprender? Eu quero aprender. Então vamos lá para o meu computador. Beleza? Estou aqui na tela do meu computador e agora eu vou mostrar para você como criar a conta aqui dentro do site Empreender Plus. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar. E aí você vai cair nessa telinha aqui. Tá bom? Aqui do lado você tem algumas opções de menu. E aqui você tem, já mostrando os aplicativos. Tá vendo? Todos os aplicativos aqui. Tem aqui, são 21 apps. Você tem aqui 21 aplicativos para você poder utilizar no seu projeto. É muita coisa aqui, gente. É muita ferramenta aqui. E essa área aqui, onde você tem os acessos, você consegue agenciar tudo através de um único lugar. Tá vendo? O Plus reúne todos os seus produtos da Empreender usando o mesmo login e senha. Todos os assinantes do pacote completo ganham mais de 75% de desconto, além de dezenas de vantagens. E isso aí eu vou mostrar para vocês na prática agora. Porque aí para você ter acesso aos aplicativos, você vai conseguir fazer o gerenciamento por aqui. Então você vai clicar nesse botãozinho entrar. Se você não tem a conta, aí você vai vir aqui em registrar. Clica aqui do lado em registrar. Preenche seus dados, nome, e-mail, telefone. Coloca aqui a sua senha, confirma. E clica no botão experimente grátis, tá? Como eu já tenho acesso na ferramenta, eu vou colocar aqui o meu e-mail e a minha senha. Beleza? Depois de colocar os dados, clica aqui no botão roxo login. Legal. Então eu já estou aqui dentro já do Empreender Plus. Poxa, Samuel, eu quero assinar apenas um aplicativo. Eu vou utilizar somente o SAC ou eu vou utilizar somente o Drupi. Então vamos falar nos próximos vídeos, tá? Aí no caso do SAC, eu quero utilizar somente o SAC para eu poder, né, ter ali essa parte de automação do WhatsApp. Ter as mensagens de pós-venda, ter as recuperações de Pix, recuperação de boleto, recuperação de carrinho ali, cartão de crédito. E para beneficiar você, eu tenho aqui um cupom exclusivo do canal, beleza? Para você poder utilizar o SAC. Ele vai te dar 25% de desconto na primeira mensalidade. Isso é muito legal. Eu vou até pedir para o editor colocar aqui na tela esse cupom para você. E aí você já aproveita, eu vou te mostrar onde é que você vai colocar esse cupom, tá bom? Porque isso é importante você saber. Então aqui dentro do SAC, ou melhor, do Empreender Plus, você vai rolar aqui a página. E aí, tá vendo que no meu caso tá aparecendo tudo verdinho, né? E para você aí vai estar vermelhinho, vai estar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer inclusive, ó, criar conta, tá? Então a hora que você clicar em criar conta, ele vai abrir para você, que no caso aqui do SAC, ele vai aparecer essa telinha. E aí não vai ter nenhuma informação e vai pedir para você criar. Então quando você criar, ele já vai criar aí para você também a chave de acesso. Essa chave, ela é única para cada conta, ok? Estou frisando isso aqui porque às vezes confunde aí o lojista. Essa chave é uma chave única para cada aplicativo, tá? Depois que você criou, você pode vir aqui e clicar no botão Entrar. É o que nós vamos fazer agora. Beleza, então aqui nós estamos no dashboard do SAC. Legal. Então e aqui dentro do dashboard do SAC, nós temos, ó, você pode até expandir o menu aqui, ó. Clica aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui, opa, aqui, beleza. Você pode aqui ter as opções, no caso dashboard, vendas, estou pronto para atender, marketing, aí você tem a base de conhecimento que é o FAC, configuração, automação, assinatura, tá vendo? Você tem aqui assinatura. Então se você clicar aqui, ele vai vir aqui em cima para você, ó, meu plano. E aí você vai poder aqui escolher o plano que você vai querer utilizar aqui, tá? Lembrando que você tem ali a opção de escolher também o pacote do Plus, tá? No Plus, você vai ter ali praticamente 21 aplicativos, né, para o valor de 1, né? Dependendo da quantidade que você for utilizar de aplicativo aqui. E aí eu falo para você que é bem mais simples, porque se você vier aqui no Plus, por exemplo, eu vou fechar aqui, ó, aí você tem aqui, ó, assinatura. E aqui você tem algumas vantagens, ó, tá vendo lá? O pacote com os 21 aplicativos, 169, cobrança mensal, mas você tem acesso a 21 aplicativos, tá? Então, tá dando 86% de desconto. Isso aqui é muito legal. Aí você tem aqui a parte de assinatura, pagamentos, nossos planos, mas eu quero mostrar isso aqui, ó, montar combo. Você pode vir aqui, ó, escolher, no caso, o aplicativo que você quer já ativar, que nem o saque, ó, esse aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e vou ativar o saque, ó. Tá vendo? Cliquei no off, ele já veio para cá, já ficou ativado. Porém, esse aqui está usando o plano empresarial. Não, nós vamos usar esse aqui, ó, o básico, que é o popular, é o mais usado. Esse aplicativo aqui, ele vai sair, ó, R$87, tá? Aqui você já está tendo um desconto de R$21,75 com o cupom que a gente aplicou ele aqui, ó. Então, você tem aqui embaixo, ó, você tem o cupom. Só aí, nesse campo, você vai colocar o cupom de desconto desse aplicativo que eu coloquei na tela para você e está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Então, esse aplicativo para você por mês, ele vai sair R$58,73. Mas olha que legal, por mais R$100, R$103,40, na sua fatura, você tem acesso a 21 aplicativos. E aqui nós já estamos falando do saque, porque quem usa o saque também usa o rastreio, está vendo a sugestão aqui, ó? Então, se eu ativar aqui o rastreio, olha que legal, o que vai acontecer. E também tem o lily, tá? Aqui, ó, ele está dando a sugestão para você. Tudo isso para automatizar o seu processo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar o plano básico aqui do rastreio, está vendo o popular. E no lily, também eu vou ativar ele aqui, ó. Aí, no lily, eu vou colocar aqui o essencial, que é esse popular. Olha só que coisa aqui, ó. Olha lá, por apenas R$37,40 a mais, você pode ter acesso a 21 aplicativos. Então, à medida que você vai ativando os aplicativos, a plataforma vai te falando, olha, você pode ter acesso a todos os aplicativos, portanto, vai chegar uma hora que você vai começar a perder dinheiro aqui. Por quê? Mesmo você colocando os cupons de desconto, que eu vou liberar para você aqui, para cada aplicativo, eles acabam ficando um pouco mais caros quando você passa a utilizar uma certa quantidade de aplicativo. Então, quando você usa, quanto mais aplicativos você usar, mais desconto você vai ter. Então, aí compensa pegar o plano, ali no caso, o Plus, tá? Vou deixar desativado esses dois aqui. E hoje nós vamos falar desse carinha aqui, ó, do saque, beleza? Vamos voltar lá na telinha do saque. Quero mostrar aqui para vocês agora. Então, aqui a gente viu a questão do plano, né? Então, você pode escolher aqui o plano básico, ó, esse aqui, ó, para ver plano. Aí, tá aqui, aí, ele joga para o Plus, tá vendo? Ele vai jogar aqui para o Plus, para você poder fazer a parte de pagamento aqui, ok? Então, tudo gira dentro do Plus, tá? Toda essa parte aqui vai ser aqui dentro do Plus. Voltando lá na página principal, eu preciso fazer algumas coisas aqui dentro do saque. Primeira delas, integrar com a plataforma. Tá vendo, ó lá, ó, tem alguns avisos aqui em cima, ó. Nenhum WhatsApp conectado e você ainda não integrou com nenhuma plataforma. Então, vamos fazer a integração da nossa plataforma, primeiramente. Então, eu vou clicar aqui. Clique aqui para fazer a integração. Ele vai me jogar para a telinha de integrações. E aí, eu já preciso estar com a minha loja virtual aberta aqui, tá? Na aba do navegador. Senão, você não consegue fazer essa integração, beleza? Aplicativos da Empreender. Então, aqui são os aplicativos que ele já tem conexão. Tá vendo, ó? Olha eles aqui, ó. E aqui embaixo, a gente tem uma parte de inteligência artificial. E aqui as plataformas. Então, nós vamos selecionar aqui Nuvem Shop. Selecionar Nuvem Shop, ó. Para carregar os seus carrinhos abandonados e pedidos, é necessário fazer o login na loja. Clique no botão verde. Integrar. Vamos clicar aqui no botão. Ele vai levar lá para a loja virtual da Nuvem Shop. E vai pedir aqui a autorização. Olha lá, ó. Tá pedindo a autorização aqui. Vamos aceitar. Tá vendo, ó? Vamos fazer a atualização. Vamos atualizar os pedidos. Ó. Aí agora ele vai começar a trazer tudo que é atualização aqui para dentro do saque. Legal. Olha lá, ó. Registros em contato 14. Novos registros 7. Registros atualizados 7. Beleza. Vamos atualizar. Não, não vamos ver os pedidos, não. Vamos clicar aqui. Vai ver pedidos. Aí ele vai vir aqui para a parte dos boletos aqui, ó. Beleza. Vamos lá voltar na parte de integrações. Legal. Fizemos aqui a parte de integração. Vamos só confirmar aqui certinho. Tá aqui, ó. Instalado. Então, o Nuvem Shop já está instalado aqui, tá? Volta lá na tela principal do dashboard. Aí você tem aqui, ó. Nenhum WhatsApp conectado. Então, vamos clicar aqui também para a gente fazer o login no WhatsApp. E aqui nessa telinha, tá vendo? Eu vou até deixei de exemplo, ó. Está até meio apagadinho. Aqui você pode adicionar um número, tá vendo? Se você clicar aqui, ó. Adicionar um número. Você vai preencher. Coloca o seu nome. O nome da sua empresa, da sua loja. Você pode arquivar as mensagens automaticamente se você quiser. E aqui você vai colocar os dias que você tem atendimento, ó. Os dias e os horários. Você pode colocar de tal hora a tal hora, tá? E aqui o idioma. Quando você clicar em cadastrar novo número, ele vai aparecer assim para você, ó. Vai ficar vermelhinho. E agora, para você ativar esse WhatsApp aqui dentro. Está vendo que ele está desconectado? Você tem que clicar aqui nesse QR Code. E aí você vai fazer o mesmo procedimento como se fizesse ali no WhatsApp Web. Para você poder ativar esse WhatsApp aí nessa conta, tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente já fazer esse teste. Vamos lá, então. Vou pegar aqui meu WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. Dispositivos conectados. Conectar dispositivo. Então, eu vou clicar aqui no QR Code. Esperar ele gerar o QR Code para nós na tela. Já estou com o meu smartphone pronto aqui já. Deixa eu colocar aqui. Olha o meu WhatsApp. Está vendo? O meu smartphone está prontinho aqui. Agora eu vou ler. Olha lá. Apareceu já o QR Code. Beleza. Conectando. Vai na opção ali dentro do próprio WhatsApp para fazer essa conexão. Deixa eu colocar aqui o nome aqui no meu smartphone. Então, vai ser canal. Quero aprender. Beleza? Vou clicar aqui em salvar. Olha lá. O WhatsApp conectado. Está vendo? Beleza? O WhatsApp conectado. Aqui, ó. Canal Quero Aprender e aí você vai clicar aqui em iniciar chat. Que aí você já começa já com o seu chat. Já pode já fazer essa início, né? Dar início nessa configuração para você poder conversar com seus clientes, tá? Aqui na parte de configurações, ó. Está vendo? Está conectado, ó. Olha lá. Então, é isso aqui que tem que aparecer, ó. Apareceu o logotipo aqui do nosso WhatsApp. Canal Quero Aprender conectado. Tá? Se eu quiser já iniciar aqui, já vai abrir para mim a telinha para eu poder fazer essa comunicação com o cliente. Beleza? E aí, qual que é o outro passo agora também muito importante? Aqui, ó. No dashboard. Vamos voltar lá na página principal do dashboard. Falta um. Olha lá. Você não tem nenhum gateway de pagamento integrado. Então, vamos clicar aqui. A gente precisa fazer essa integração porque o SAC vai puxar ali do seu gateway de pagamento, que nem os carrinhos abandonados, né? Toda aquela ação que tiver ali de compra, porque aí você vai poder criar automações para mandar mensagem para esses clientes, tá? Então, a gente vai descendo aqui, ó. Plataformas. Olha lá. Tem muitas plataformas, né, gente? O SAC é excelente, né? Olha lá. Leads. Gates de pagamento. Está vendo? Então, aqui eu vou fazer a configuração no mercado pago, tá? Eu vou deixar aqui já configurado, que é onde eu tenho conta, para ficar mais fácil para a gente fazer esse teste. Então, deixa eu clicar aqui. Mercado pago. Olha lá. Configurações para obter o boleto mercado pago. Para integrar, é necessário incluir o código de acesso, o Access Token, fornecido nas suas credenciais da produção do mercado pago, que pode ser obtido clicando no botão abaixo. Só que eu vou verificar se eu estou conectado aqui na minha conta e eu já volto com vocês aí. Beleza? Então, eu estou aqui com a minha conta do mercado pago que está logado. Só dei uma conferida aqui, né? Porque como tem informações sigilosas, né? Vamos clicar aqui para obter o código de acesso, tá vendo? Geralmente, aqui os aplicativos da Empreender, eles facilitam bastante a parte de configuração para o logista, tá? Então, vamos clicar aqui. Provavelmente, ele vai mandar a gente direto para essa tela. Ó, vamos ver, dá uma olhadinha. É isso mesmo, tá vendo? Então, ele pediu para eu fazer o escaneamento aqui por segurança. Deixa eu já fazer aqui o acesso dessa conta. Vamos lá. Legal. Beleza. Então, fiz aqui já a leitura, né? Está vendo lá? Credenciais de produção. Justamente aqui o que ele está pedindo para nós, olha lá. Ó, fornecido nas suas credenciais de produção do mercado pago, tá? Porque aqui ele acabou aparecendo duas, né? Então, vamos clicar nessa daqui. E aqui, eu tenho aqui algumas informações. Eu vou copiar aqui, no caso, seria o Access Token. Está vendo aqui, ó? Ó lá, o Access Token, para a gente poder colocar aqui dentro desse campo. E eu já volto com vocês. Como é uma informação sigilosa, então, eu vou pausar aqui rapidinho. Mas, na verdade, eu vou só pedir para copiar aqui. Deixa eu ver se ele já libera. Então, eu vou copiar. Vou colocar as informações lá dentro. E eu já volto aí com vocês. Beleza. Eu estou aqui com a nossa telinha, tá? Então, eu já coloquei aqui dentro já o Access Token. E eu vou clicar aqui no botão verde em salvar. Tá? Do salvo com sucesso. Então, agora, nós temos também aqui já um meio de pagamento configurado dentro do SAC. Isso é muito importante você ter configurado aí dentro da sua conta, tá? Aí, lá dentro... Agora, vamos clicar no dashboard? Então, beleza. Está vendo? O dashboard já não tem mais nenhuma notificação aqui para nós. Agora, o que eu posso fazer aqui? Para poder facilitar a minha vida dentro do SAC. Porque, na verdade, o SAC é uma ferramenta poderosa, tá? Se eu souber utilizar, você consegue aí aumentar muito a produtividade do teu negócio, tá bom? Do lado esquerdo aqui, além de... Você tem vendas. E aqui você tem... Estou pronto para atender. Aqui é onde você vai iniciar o chat. Porque nós já estamos com o nosso WhatsApp conectado aqui. E aqui você tem a parte de marketing. Aqui você tem base de conhecimento. Aqui, ó. Configuração e automação, tá? Aqui em configuração... Você vai ter algumas opções aqui, ó. Por exemplo, ó. Mensagens. Então, aqui eu tenho, nessa parte de mensagem, tanto para carrinho abandonado, quanto para boleto e pix, pós-venda, cancelados, lead, né? Extensão de Chrome. Então, aqui para carrinho abandonado, nós já temos dois modelos de mensagem. Mas nada impede você criar mensagens novas, tá? Você pode criar mensagens novas para uma determinada ação que ocorrer dentro do seu projeto aí. Para onde o SAC vai entrar em ação com relação a isso, tá? Eu quero voltar lá agora na parte de automação, que é uma parte muito importante aqui, ó. Que é aqui onde você cria realmente os gatilhos para que sejam feitos os envios das mensagens que você já configurou dentro da plataforma. E essa automação, ela pode ocorrer dentro da abinha carrinho abandonado, boleto e pix, pós-venda, cancelados, tá vendo? Cada uma delas, ó. Rastreio, tá? Você tem aqui, ó lá, o carrinho abandonado, pagamento aprovado. Então, você... Aqui dentro do Lili. Então, para cada aba dessa daqui, você pode criar uma automação. Aí você viria aqui, no caso, selecionaria a mensagem que você quer, ó lá, que nem a carrinho abandonado 1. Qualquer produto, você pode mandar uma mensagem específica para um produto específico da sua loja. E isso também é muito bom. Vou dar um exemplo aqui dessa camisa school frontal. Posso selecionar essa mensagem exclusiva para esse produto. Dias, horas, minutos. Então, você pode selecionar. Quando que vai ser disparada essa mensagem para o cliente? Então, você pode vir aqui e colocar. Ah, eu quero que ela seja disparada depois de uma hora, por exemplo. Tá? Se o carrinho ficou abandonado aqui. Aqui um exemplo, né? Que a gente está na abinha de carrinho abandonado. Tem esse produto lá no nosso carrinho. E o cliente, ele não comprou. Então, você pode criar essa regra aqui dentro da sua loja. Ó, você vira aqui, ó. E cria a regrinha aqui, ó. Abandonado, carrinho 1. Ó lá. Uma hora depois. Você seleciona aqui o que você quer. E aqui embaixo você cria a regra. Ficou criada aqui a regra. E aí, o que o sistema vai fazer? Ele vai mandar a mensagem que você criou lá dentro de configurações e mensagens. E isso daqui é muito legal, gente. Isso aqui ajuda bastante. Você deixa o seu projeto bem assim, mais dinâmico. E a forma de você trabalhar também automática. Porque quando você cria ali as mensagens, né? Você já tem ali uma... Dá um trabalho. Dá um trabalhinho, tá? Vou ser bem sincero pra você. Mas é a primeira vez só. Porque você vai montar toda essa estrutura. Mas ela vai ficar de forma automática. E o SAC, ele veio com essa proposta de poder auxiliar você. Ajudar você. E a gente viu aqui que dentro do SAC, ele tem ligações com outros aplicativos. Dentro aqui do Plus. E nós vamos ver nessa série de vídeos. Agora, você vai ver que vai ter um aplicativo que vai estar ligado ao outro. Ele precisa desse outro aplicativo. Pra que o seu projeto, ele possa fluir de forma natural ou de forma profissional. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui de uma forma bem objetiva. Rápida. Pra você ver o poder dos aplicativos. Quando você sabe, né? Utilizar eles dentro do projeto. Se você ficou com dúvida na configuração aqui do SAC. Coloca aqui embaixo nos comentários. Que eu vou ajudar você nesse processo de configuração. Até mesmo de utilização. Samuel, tô utilizando aqui um recurso. Se eu tô com dúvida, põe aqui nos comentários. Que aí, dependendo do comentário, a gente traz aqui um outro conteúdo também referente a esse assunto. Pra ajudar você. Beleza? Se você não tem loja ainda na plataforma, na Nuvem Shop. Que é a plataforma que a gente utiliza aqui pra fazer esses testes, esses exemplos. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição um link. Pra você criar ali a sua loja. Você vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade também. Pra poder aí, já usufruir ali dos planos da Nuvem Shop. Qualquer plano que você escolher, você vai ter 25% de desconto. E pra ajudar você a montar a loja, eu vou deixar aqui na descrição dois links. São dois vídeos top de linha que tá fazendo muito sucesso. Tá ajudando muita gente a montar a loja. E aí você vai conseguir montar a sua loja e já colocar em prática esses vídeos dessa série agora. Dos aplicativos ali da Empreender. Pra você poder colocar o teu projeto em um outro nível. Ok? Combinado? Então se você gostou desse vídeo, se vale um like. Deixa esse like que ajuda no engajamento aqui do canal, no conteúdo também. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Pra você ficar sempre antenado. E agora vai sair nas próximas semanas. Ainda essa semana, ainda vai sair já um próximo vídeo. Nós vamos falar de um outro aplicativo também muito poderoso. Que faz muita diferença pra quem trabalha com dropship. É isso aí. Se você quer saber mais, fica antenado aí. Que agora vai ter aí uma série de vídeos. E eu tenho certeza que vai ajudar você. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar dois vídeos aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu pessoal. Até mais. Tchau, tchau.